Olá, começando aqui mais um Giro Empreendedor. Giro Empreendedor, programa que está na 27ª edição, 27º episódio. Já passamos por quase 25 estados brasileiros. Estamos praticamente finalizando, fazemos hoje Alagoas, depois Ceará e fechamos esse Giro Empreendedor com o superintendente do SEBRAE Espírito Santo. Então, bem-vindos aí, Alice, Sandro Marroquinhos já está na área. Nós só esperamos um pouquinho para começar. Enquanto isso, vamos mandando lá o aviãozinho, convidando outras pessoas. Quem for assistir no IGTV ou no YouTube depois, já saiba que esse programa, Giro Empreendedor, passou por diversos estados brasileiros. E hoje nós estamos com o representante da equipe de facilitadores de Alagoas, Sandro Marroquinhos. Já estávamos com ele aqui, falando de empreendedorismo, falando desse momento da economia brasileira, o que vem pela frente, o que aconteceu na pandemia, o que está acontecendo agora e o que vem pela frente. O Sandro tem uma visão bastante ampla da economia, por conta da sua experiência empresarial e também como facilitador e estudioso do assunto. Então, já, já, nós começamos. Até lá, eu vou pedir que você convide outras pessoas para que nós tenhamos aqui uma sala cheia. Liana já está aí conosco. Bem-vinda, Liana. Vladimir, de Manaus, está conosco também. Bem-vindo, Vladimir. Então, vamos convidando outras pessoas para essa conversa de hoje. Esse programa Giro Empreendedor, ele visa, desde o seu início, atender aquelas pessoas que querem consolidar o seu negócio, expandir o seu negócio ou mesmo montar o seu negócio, ou se não é empresário, empreendedor e não quer empreender, serve também para aquelas pessoas que são profissionais de outras empresas. Isto é, empreende no CNPJ alheio, que nós chamamos de intraempreendedores. Muito bem, o Sandro já está solicitando a entrada, já vou autorizar a entrada dele. E ele entrando, eu explico um pouco mais do programa Giro Empreendedor. Mônica, aí que o Rop já está conosco aí, Adriana. Bem-vindo, Adriano. Desculpe, Adriano. Opa, Sandro. Bem-vindo. Opa, meu amigo. Quanto tempo, hein? Como vai, meu irmão? Poxa, que satisfação ter você conosco aí, rapaz. Prazer é meu, meu amigo. Prazer é meu, todo meu. Satisfação muito grande ter você conosco, muito grande. Você está me escutando bem? Vamos acertar logo isso. Super, super bem. E você? Me escuta bem? Perfeito. Você está bonitão com esse óculos, velho, azul. É, pois é, velho. Olha só. Aqui, posso mudar as cores? Ah, agora... Ele pode virar vermelho, branco... Você é um jovem. E hoje eu comecei em Pretec, eu quis fazer uma onda com o pessoal, fui com esse azul aqui. Muito bem, Sandro. Reitero que é um prazer ter você conosco aqui nesse programa Giro Empreendedor, representando aí a equipe do Alagoas, muitíssimo bem representada. Dizer que eu tive o prazer de trabalhar com o Sandro em Penedo, né, no interior de Alagoas. Conhecer aquela cidade linda, né? É uma cidade que lembra muito Paraty, né? Pra você morrer de saudade, ó. Ô, peraí. Olha só. Olha só. Aí, Penedo aí, ó. Poxa vida. Que legal, que legal. O Rio lá no fundo, o Rio São Francisco. Atravessamos o Rio, né, Poxa? Eu posso dizer que eu fui a Sergipe. Isso. Porque nós atravessamos o Rio, o Sandro falou assim, não, você não pode deixar de conhecer Sergipe. Nós vamos atravessar o Rio, você vai pelo menos pisar no estado. Foi. A cidade de lá é Candidé do São Francisco. Não, não é Candidé. Bom, eu me perdi agora. Eu não lembro. Esqueci o nome da cidade. Já, já eu me lembro, eu digo pra você. Depois dos 21 acontecem esses lapsos de memória. Muito bem, Sandro. Ô, Sandro, olha só. Então, só recapitulando, né? Então, nós trabalhamos e o Sandro foi muito gentil, porque me levou no aeroporto, mas antes de levar no aeroporto, nós fomos juntos, de volta pra Maceió, e me deixou na pousada e falou, mas, ó, amanhã acorda cedo, toma um café, que eu quero dar um volto com você em Maceió. Você não pode deixar de conhecer Maceió. E aí ele me deu uma volta pro Maceió, me mostrou os principais pontos de Maceió. Aí fomos à casa dele, me levou ao apartamento dele, conheci a esposa, a esposa dele. Depois me levou no aeroporto. Até teve tudo isso. Foi bom demais. Mas olha só, Sandro, esse programa nasceu com o intuito de apoiar empreendedores, ajudar empreendedores, no momento que começou a pandemia. Logo no início da pandemia, eu criei três programas e esse foi o terceiro, que começou lá no final de maio. E com esse propósito, apoiar pessoas que estão empreendendo ou querem empreender nesse momento de pandemia. E já estamos aí no 25º programa. Então, mais dois programas, nós terminamos, fechamos esse ciclo. E aí começamos outro depois. E aí eu resolvi fazer com um facilitador de cada estado. Ao invés de ficar eu aqui, só eu fazendo uma live sozinho, falei, pô, vamos buscar apoio de outras pessoas, ponto de vista de outras pessoas, para falar de empreendedorismo com foco na nova economia. Nesse novo momento. Não só nova economia, mas esse novo momento que acabou atingindo a todos nós. no Brasil e fora do Brasil. No mundo todo. Alguns mais, outros menos. Eu tenho falado que, ainda que o mar esteja o mesmo, os barcos não são os mesmos. Estamos em barcos diferentes. As empresas têm aí cada um a sua situação. E tem sido uma repercussão muito boa, esse programa. E aí hoje estamos com o Sandro. Eu quero rapidamente apresentar o Sandro. O Sandro me falou o seguinte, Paulo, para me apresentar, fala só uma frase. Fala que eu sou empresário e facilitador comportamental. Isso é o que define o Sandro. Mas eu não posso deixar de prestigiar esse amigo querido para dizer para as pessoas que quem passa por aqui tem currículo, tem história, tem estrada. Então eu quero dizer que o Sandro, ele é formado em cestas econômicas pela Universidade Federal de Alagoas, ele teve uma larga experiência na gestão pública, ele teve uma experiência também de 14 anos no setor gastronômico, na área de construção civil, ele foi dono da engenharia, juntamente com irmãos, da Marroquinha Engenharia, Construção Civil, durante oito anos. Hoje ele é facilitador do Empretec, hoje não, desde 96. 96, já vamos para 25 anos quase. Exatamente. Cara, faz este ano 25 anos. Dia 6 de abril. 6 de abril, olha só, está fazendo 25 anos proximamente. Então, tem uma larga experiência em trabalhar com o empreendedorismo, como facilitador e como empreendedor também, que é ainda. Ele desenvolveu um programa chamado Evol, que é um seminário de desafiando líderes, que é um treinamento também comportamental visando o treinamento para líderes, levar líderes para outro nível. Ele desenvolveu esse programa e atua nesse programa até hoje. É sócio da Primória Brasil, treinamento e desenvolvimento comportamental, desde 2018, juntamente com outros dois amigos, que também são facilitadores do Empretec. E eu conheço o Antônio Carlos pessoalmente. O Adriano? Adriano César. É, o Adriano eu não conheço pessoalmente, mas o Antônio Carlos, já encontrei com ele em treinamento. e é sócio ainda da triplo incorporadora no mercado imobiliário. Quer dizer, ele saiu da construção civil, deixou de ser construtor, mas continua no mercado imobiliário. Essa é a figura que nós temos aí e que vocês terão o prazer de ouvir. E passo a palavra para você para esse início de conversa. Muito bem. Antes de agradecer o seu convite e esse nosso papo aqui, quero agradecer ao Gileno. O Gileno acabou de mandar aqui o nome da cidade. É Neópolis. Que nós atravessamos o rio. Ah, Neópolis. Neópolis. Nós fomos até o outro lado e fomos a Neópolis. Eu falei Candé de São Francisco, mas não tem nada a ver. Candé está em outra área lá, chamada Xingó. Enfim, nós fomos para Neópolis. Então, Gileno, muito obrigado. Eu não lembrava mesmo. É, uma grande figura. Paulo, primeiro de tudo, parabéns pela sua iniciativa, por esse seu... Eu posso dizer assim, com relação ao Brasil, esse seu espírito empreendedor. Com relação aos seus amigos facilitadores do Empretec, que são muitos amigos que você tem e somos colegas, você conseguiu unir mais ainda a gente. Porque sempre a gente participa um com o outro e você capitaneando todo esse processo. Você está de parabéns por essa iniciativa. E você, além de um grande brasileiro, um grande amigo, um grande facilitador, também está uma pessoa muito preocupada com tudo que acontece no Brasil. Você está de parabéns por isso tudo. Obrigado, Sandro. Obrigado. Eu considero que é um jeito de nós devolvermos o que nós recebemos. Porque a sociedade, de todo modo, nos dá, quando nós montamos negócios, ela contribui conosco, consumindo os nossos produtos, nossos serviços, e a gente cobra por isso. Então, o momento que você tem a oportunidade de devolver gratuitamente, por que não fazê-lo? Sem dúvida. E foi o modo também que eu encontrei de me reinventar e apoiar os meus amigos que estão também se reinventando. Porque a partir de março, todos nós tivemos que nos reinventar. A maioria de nós, facilitadores, eu acredito que 70% dos facilitadores já estão, se não estão, estão ficando com os cabelos brancos. Então, uma grande parte. E nós tivemos que entrar nesse mundo do online aí, fortemente. Alguns já estávamos, já usávamos, eu particularmente como usuário mediano, e de repente eu tive que mergulhar e aí convidei um monte de gente e o pessoal topou. E foi, está sendo bom demais. Muito bom. Sandro, olha só. Alguns perderam os cabelos. Alguns ficaram com os cabelos. Aqui tem um, inclusive, o Valky, o Valky está presente aqui, ele perdeu. O Vladimir também. O Vladimir também está por aqui. Muito bem, olha, quero até registrar a presença da Mônica, do Vladimir, alguns amigos. Adriano César está aí, Adriano, bem-vindo, Adriano. Eu assisti o Adriano esses dias, entrando lá no site de vocês, o Aprimore, assisti algumas apresentações de vocês lá, então tive a oportunidade de ver ali o Adriano falando. Bem-vindo aí, Manuela, Alice, minha esposa está aqui, o Gideoni, muito bem-vindo, Gideoni. Muito bem, vamos começar então, Gileno, obrigado inclusive pela ajuda aí com o nome da cidade. Muito bem, a situação econômica, a partir do início da pandemia, sofreu sérios danos. dentre eles, o fechamento de muitas empresas, a perda de muitos empregos, muita gente ficou desempregada, em contrapartida, houve um crescimento de 20% no número de microempreendedores individuais. Olha só, o que deverão fazer então? Então eles perderam emprego e resolveram montar o seu negócio. tinha uma expertise em um determinado segmento, entendia daquele assunto e resolveu montar o negócio, abrindo lá o MEI. E aí eu te pergunto, o que que estes deverão fazer para manter-se no mercado, já que a maioria empreendeu por necessidade própria, não do mercado? É verdade. Eu acho que esse pode ser um entrave grande, sabe Paulo, na minha opinião. primeiro de tudo que todos esses empreendedores, esses precisam entender e analisar bem qual é o ciclo de vida do negócio dele. Para mim, esse é o ponto fundamental, entender o ciclo de vida, para entender a possibilidade de sustentação do seu negócio pós pandemia. Então, esse para mim é o ponto fundamental. Seria muito simplório a gente dizer que ele tem que se reinventar, que tem que utilizar a criatividade, tem que utilizar a inovação, tudo isso é verdadeiro. Mas eu acho que o papel mais complexo para esses empreendedores que estão desempenhando um papel digno, apesar de eu contestar algumas considerações que existem na lei para os microempreendedores individuais. Eu acho que o governo podia ser um pouco mais flexível com relação a algumas questões, mas que eles entendam o ciclo de vida do próprio negócio é fundamental. Outro dia, eu vendo, eu penso que na conversa que você teve com a Mônica, a Mônica é uma pessoa extremamente amorosa, foi uma conversa muito gostosa de se ouvir naquele dia, eu acho que semana passada, talvez quinta-feira, eu não me lembro quando foi, mas foi semana passada que eu assisti isso. com o seu lado. A Mônica? A Mônica Eikoff? Sim. Não. Não, eu assisti uma outra. Não, não, mito. Não, você deve... Foi a conversa da Mônica com o presidente do Sebrae, o diretor do Sebrae lá de Brasília. Valdir, Valdir, eu também assisti, também assisti. Excelente. Muito boa. De um conteúdo maravilhoso. Eu vi o... Eu não me recordo o nome dele agora. É Valdir. Valdir, do diretor. Valdir. Exato. Quando ele estava falando sobre essa questão dos microempreendedores também, hoje chegamos aí a próximo de 11 milhões de microempreendedores. Então, eu fico imaginando, existe um item da lei que fala sobre a impossibilidade de você ter dois funcionários. Só pode ter um. Então, eu penso que o seguinte, se você conseguisse abrir para dois funcionários e aí você tivesse 20% desses empreendedores que quisessem empregar mais uma pessoa, nós teríamos menos dois milhões. menos dois milhões de desempregados. Então, esse é um ponto que eu acho que o governo deveria ajustar, entender com mais carinho, com mais atenção isso aí. Até porque a limitação de 81 mil reais de receita poderia ser ampliada um pouco mais. Se você multiplicar o salário mínimo, 1.100 reais multiplicado por 12 meses, você poderia passar de 81 para 92 mil reais o faturamento e permitir que houvesse a possibilidade de ser entregado mais uma pessoa. Mais uma. Por quê? Eu conheço muitos microempreendedores, acho que o papel é extremamente relevante, mas essas pessoas, elas, na grande maioria, elas entraram para empreender realmente pela necessidade, não foi pela oportunidade. Mas, podem encontrar nessa necessidade uma grande oportunidade de ampliar seus negócios. Para isso, precisa ter um pouco mais de... Vladimir, é Valdir. A Mônica está aqui, a Mônica, inclusive, ela está fazendo uma... Mônica está aí. Valdir, obrigado, Mônica. Aliás, a outra Mônica que entrou aí, a Mônica Carvalho, mandando um beijo para você também. Ah, Mônica. Mônica Carvalho. Mônica é uma pessoa queridíssima. Daniel Real também acabou de entrar aí. Ótimo, Daniel. Um grande abraço. Então, eu acredito que essa possibilidade de entregar mais uma pessoa ajudaria o Brasil e ajudaria esses empreendedores que buscaram seus negócios por necessidade a ampliar seus conceitos, a poder entender um pouco mais como é que funciona o ciclo de vida do próprio negócio. Me assusta um pouco a quantidade, está certo? Até agosto do ano passado, 43 mil novos empreendedores, durante três, quatro meses, entraram dentro do mercado, formalizando seus negócios, mas a gente sabe que foi na grande maioria por uma questão de sobrevivência. Então, vamos entender, porque eu acho que esse ciclo precisa ser alterado lá na frente, sabe, Paulo? A gente conversa muito sobre isso, a gente fala muito sobre aquelas pessoas que fazem o que gostam e aquelas pessoas que gostam do que fazem, não é? A gente precisa entender até que ponto eles vão se identificar realmente com seus negócios, se eles vão se identificar, porque, para mim, quem faz o que gosta, está certo? É diferente de quem gosta do que faz. Quem gosta do que faz é identificação, não é? E quem faz o que gosta é escolha, tá? Essas pessoas não tiveram escolha, elas tiveram a necessidade de buscar sobrevivência, porque, você sabe, a própria lei, ela impede que haja um progresso maior, aquilo tudo é uma questão de sobrevivência, acho ela salutar, acho importante para a economia brasileira, mas os parâmetros precisam ser melhorados. É limitante, né? É limitante. É. Até porque se o cara está dando certo, ele quer crescer, não pode crescer. Não pode crescer. Não pode. Não pode crescer. E aí, tem um detalhe, né? Eu estou falando isso por assistir muitas pessoas que me procuram para poder entender o que é que eu posso fazer para poder ultrapassar os 81 mil. Eu digo, velho, se você ultrapassar os 81 mil, a sua penalização vai ser pagar um imposto. A partir de 20%, você vai pagar um imposto adicional. E muita gente está indo na informalidade novamente, tá certo? Porque está buscando receitas acima de 81 mil sem nenhum tipo de justificativa. Ou seja, vai entrar na informalidade novamente com a formalidade do MEI. Não é uma coisa muito fácil. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas não quero descartar outras questões. Eu acho que essa transferência para o digital hoje é uma coisa fundamental, importantíssima. E eu me incluo nisso também. e já vi você falar para mim outro dia aqui numa live que você fez com, acho que com o Rafael lá do Rio Grande do Sul, talvez. Sobre essa questão da identificação com o digital. Eu mesmo tenho alguma dificuldade com isso. Hoje já estou melhor do que antes. Mas entendo que ela é fundamental para os microempreendedores individuais ter essa ligação muito forte com o meio digital. ele é uma forma de aproximar as pessoas, de aproximar o marketing desses produtos, principalmente agora na pandemia. Há uma dificuldade muito grande de se comercializar e você não ter o presencial, então o digital tem que funcionar. Esse é o segundo ponto de chamamento importante. E aí vamos para o terceiro que eu considero como o lado empreendedor dos microempreendedores. tem que buscar inovação, tem que buscar fazer diferente, entregar de forma diferente, produzir de forma diferente, fazer com que o consumidor seja encantado com aquela forma diferente de ser feita as coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples de uma coisa que me encanta. Aqui em Maceió, por exemplo, onde eu moro, nós temos o turismo, é uma forma de se ganhar dinheiro aqui em Maceió. Principalmente no interior do estado tem praias maravilhosas, São Miguel dos Milagres, como eu conversei com você outro dia, é uma região muito bonita, São Miguel dos Milagres, Tatua Munha, Porto de Pedras, e você chega nas pousadas, que aqui são chamadas de pousada do charme, mas existe no Brasil inteiro, Visconde de Mauá, Chapada de Diamantina, enfim, já visitei vários lugares desses, você enxerga naquelas pousadas o mesmo serviço para o consumidor, mas feito de uma forma carinhosa, mais rústica, mais diferente, uma gastronomia espetacular, mas ofertada de forma diferente, uma sustentabilidade que é uma coisa assim que encanta os olhos, então são formas mais baratas de serem feitas as coisas e que encantam o consumidor, então penso que a inovação é o terceiro ponto para os microempreendedores, respondendo a sua pergunta. Excelente, quer dizer, eles estão começando e se começar levando em conta esse último ponto que você falou, que é da inovação, quer dizer, entrar já com diferencial, vai fazer uma grande diferença, e aí eles vão esbarrar nos dois pontos anteriores que você falou, não tem o limite da lei para crescer, então eu acredito que você realmente atingiu na veia, é importante o governo rever esse processo da lei, e o que você falou, se colocar mais um, permitir para dois funcionários, e ampliar o limite, poxa vida, olha a quantidade de empregos que gera e amplia a possibilidade de crescimento, com certeza, com certeza, se não, vai fazer o que você falou, vai para a informalidade, vai para a informalidade ou para a sonegação, para a sonegação, a clandestinidade, eu conheço diversas situações, hoje mesmo eu tive contato com a senhorinha que me procurou, perguntou se eu podia ajudar num conceito novo que ela estava querendo de venda de equipamentos eletrônicos, que ela estava fazendo, duas pessoas trabalhando com ela, ela disse, essa aqui é fechada, essa aqui não, então, isso já é a clandestinidade, e ela disse, eu não posso crescer, eu tenho um limite, eu tenho um mil, posso vender sem nota, se vender sem nota, também é a sua obrigação, então, vamos entrar num problema, numa bola que vai ser complexo, eu acho que, inclusive, nesse ponto específico, nós, está certo, como facilitadores, pessoas, nós temos, vamos dizer assim, a possibilidade de interferir nesse processo, todos nós temos essa possibilidade de interferir no processo, conhecendo comunidade política, conhecendo a Câmara dos Vereadores, enfim, fazer um movimento para que isso chegue lá na Câmara Federal e a gente consiga ampliar essa lei, ela é muito importante, sabe Paulo, eu penso que ela é muito importante para poder soltar as amarras das pessoas que estão querendo se desenvolver. É aquilo que nós chamamos do poder da rede de contato, o poder da rede de contato, afirmar a rede de contato, nossas aí, através do próprio Sebrae, eu faço, a Mônica fez entrevista com o superintendente, até falei para ela que nós somos sintonizados, e eu vou fazer, eu vou encerrar esse giro empreendedor com o superintendente do Sebrae do Espírito Santo, e vou levantar, eu vou levantar essa questão com ele, eu vou levantar essa questão com ele, ele aqui, ele pode, através do governador, dos deputados federais que nós temos aqui, do Estado, que estão em Brasília, fazer essa, levantar essa bandeira. Muito bem, Sander, agora passando... Eu queria só dizer uma coisa a você, eu já conversei com algumas pessoas que podem interferir no processo, algumas pessoas tributaristas que conhecem bem o assunto, eles falam o seguinte, que esse tipo de incentivo é para que essa camada dos empreendedores, ela passe para um outro patamar, está certo? Muito bem, mas ele precisa ser ampliado porque eu penso que a ampliação do conhecimento seria um outro ponto interessante para os microempreendedores e aí vale para nós, facilitadores, nós precisamos investir, entre aspas, no processo de educação empreendedora para essas pessoas que estão muito mal informadas aí fora, está certo? Verdade. A exemplo dessa pessoa de hoje. Eles me disseram, as pessoas que podem interferir no processo já me disseram que o governo tem interesse que eles passem para um outro patamar. sim, mas precisa passar com conhecimento, com um pouco mais de experiência para não quebrar a cara lá na frente. Então, eu acho que poderia ampliar para mais um. Ok. O Walker está até comentando aí, eles podem crescer, entretanto, terem que pagar impostos. Não, está certo, para crescer, podem, mas terão que pagar, entrar no outro nível de impostos. Exato. A Manuela está dizendo aí, tive que mudar para microempresa só por causa disso, da quantidade de funcionários. e muda de patamar, pagando imposto maior por quantas vezes de mais um funcionário, quando a outra categoria podia permitir isso. A Manuela, por acaso, a Manuela, por acaso, é minha nora. Está certo? Ah, sua nora, olha só. Ela é uma pessoa lindíssima e carinhosíssima e era uma empreendedora de sucesso. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque outro dia eu conversei bastante com ela a respeito desse assunto. Ela teve um pouco de dificuldade para ampliar o número de funcionários do ambiente de trabalho dela por receio, um pouco de receio. Que daí eu acho que a independência e a autoconfiança é hoje, durante essa pandemia, talvez a característica mais importante que precisaria ser melhor trabalhada junto aos empreendedores. Verdade. Verdade. Porque muitos empreendedores, eu tenho dito isso frequentemente, muitos empreendedores encerraram seus negócios não porque fracassaram, mas porque desistiram. Sim. E a desistência, ela está muito ligada à independência e à autoconfiança. Quer dizer, a pessoa perde a confiança em si mesma e pronto, aí desanima, desiste, resolve não persistir e aí vai por água abaixo. Mas olha só, uma outra questão que eu quero levantar contigo, Sandra, é o seguinte, quem já está empreendendo, já tem um negócio, antes eu abri um parênteses aqui, aí a questão de terminologia, esse negócio de microempreendedor, não tem microempreendedor, tem microempresa, assim como não tem pequeno empreendedor, grande empreendedor, tem empreendedor. Então é empreendedor da microempresa, empreendedor da pequena empresa, empreendedor da grande empresa. Eu também não concordo, eu não concordo com a terminologia, com essa definição também, não concordo, mas faz parte, é o processo, é a cultura. Faz parte. É, pois é. Você quer um café? Ô, rapaz, eu não vou aceitar. Eu vou te oferecer água. Mas, ô, Sandro, e quem já está no mercado, tem a sua pequena ou média empresa, como é que você desenha esse cenário? Início da pandemia, a gente já sabe, já passamos, estamos nela ainda, como é que o cenário está se desenhando à frente? Olha, a pergunta é excelente. Eu acho, tem aquela frase assim, que no andar da carruagem, as abóboras se ajustam. Eu penso que hoje a situação é indefinida para qualquer tipo de análise que a gente possa fazer. Nós podemos, por experiências anteriores, algo que não se, a gente não pode confundir com a pandemia, a pandemia é uma coisa muito nova, mas com experiências anteriores de crises que aconteceram no mundo e em outros países, podemos trazer algumas conclusões para o que vem pós-pandemia, eu penso. Mas eu tenho a impressão que ninguém pode ter uma definição taxativa de dizer vai acontecer isso ou aquilo. Não, não acho que haja condição. Nós estamos passando um processo inimaginável. Se você imaginar, por exemplo, vamos mudar o exemplo aqui da crise espanhola. A crise espanhola, a bolha imobiliária, lá em 2008, gerou uma crise entre 2009 e 2013 na Espanha que levou a taxa de desemprego a 27%. Isso é uma coisa inimaginável para o país. Você ter 27% de desempregados... É muita gente. É muita gente. É muita gente. Mas o que foi que eles fizeram para sair? Para a gente poder entender o que vai acontecer para frente. Só para usar como exemplo, poderíamos usar o exemplo aqui do Brasil também. Então, eu penso que alguns aspectos vão ter que ser bastante trabalhados. O governo, ele, quando oferece uma ajuda de custo, vamos pensar por aí. Quando oferece uma ajuda de custo, essa ajuda de custo é para sustentação. Ela não é para investimento. Investimento. Ninguém vai pegar 300 reais ou 600 reais ou 1.100 reais, qualquer coisa. Qualquer benefício de fundo de garantia, de PIS, de PASEP, ninguém vai pegar esses recursos para poder fazer investimentos. Pegam para a sustentação. Então, é para comer. É para comer. Está permitindo que a situação do país se mantenha no mínimo com a roda girando um pouco mais. Para que não pare definitivamente, aumente o número de desempregados e de famintos. E aí permite que a economia gire um pouco mais. O mercadinho da esquina vai produzir, vai vender. a padaria, a farmácia, enfim, tudo vai se manter. O que eu acho que precisa ser feito? Precisa existir uma campanha pós-pandemia muito forte para poder levar a sério os recursos que estão disponíveis para o investimento. Por parte dos microempreendedores, por parte dos empresários das microempresas, está certo? Por parte dos empresários que estão muito assustados dentro do mercado. Você sabe disso. há uma crise agora, pós-pandemia, que para mim, como economista, vamos falar como economista, acho que é a mais perigosa de todos, que é a crise da incerteza. A crise da incerteza dá um freio na economia de uma forma muito forte. De forma que quem tem o recurso para investir espera um pouco mais. Quem tem o recurso e quer investir agora só quer comprar matando, vamos dizer assim como a gente fala no popular. então não haverá investimento, não haverá esse novo crescimento da economia como a gente solicita. Alguns setores da economia, como o setor da construção civil, já estão dando os primeiros passos interessantes, como o setor do mercado imobiliário, o setor do mercado de incorporação que eu estou inserido nele hoje. Esses mercados já estão dando os primeiros passos, porque as oportunidades estão aparecendo, os preços estão mais competitivos, houve uma baixa crescente, bastante significativa desses preços e isso pode proporcionar novos investimentos. Mas tem muita coisa, Paulo, que a gente vai ter que aguardar um pouco mais, até porque, particularmente, eu acho que nada será como antes. Nada será como antes. A gente vai ter a vacina, nós vamos ter um novo cenário aí na frente com essa saúde que eu espero que aconteça o mais urgente possível, para que a gente possa entender o que vai acontecer. Ou seja, resumindo, acho que a carruagem vai ter que parar para a gente entender a posição das abóboras. Mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Me lembrou a música, nada do que foi terá. Nada do que foi e será. Eu acho. Muito bom. Não, é por aí. Essa não é uma visão pessimista, até porque eu não sou pessimista. Eu estabeleci, eu estou com 58 anos agora, eu quando estabeleci... Garoto. É um menino. Quando eu cheguei com 50 anos, eu disse, bom, agora eu vou para a segunda fase da minha vida, porque espero que eu vá até os 100. Então, eu fui com uma outra visão, mas nunca uma visão pessimista. é uma visão de quem quer produzir sempre para que as coisas aconteçam lá na frente. Agora, a pandemia realmente foi um freio de arrumação para você, para mim, para todos os nossos colegas que estão ouvindo para poder entender isso tudo. Está aqui a Mônica falando da questão do crescimento digital. Excelente. Isso, pode. Está contigo a palavra. Pode responder a Mônica e a todos nós. Esse é um dos pontos. Essa questão do crescimento digital é aquele ponto que eu lhe falei. Acho que ele é fundamental para todos os setores, todos os setores. Mas eu penso que a adaptação ao digital não será do dia para a noite também. Nós vamos precisar levar alguns anos para poder estender todo o espectro do digital para a população brasileira. Você imagine, uma população relativamente carente de tecnologia hoje, onde você não tem internet em todos os lugares, e em alguns lugares você tem com muita deficiência. você imagine, haverá uma necessidade de um investimento muito forte no digital para que a gente possa se adaptar totalmente a ele, porque senão fica complexo. Eu agora, nesse exato momento, estou no meu escritório. Tenho internet na minha casa, mas não confio. Então aqui, como eu tenho uma capacidade maior do sistema melhor de internet, vim para cá. Então, a gente precisa começar um investimento para poder fazer valer o digital lá na frente também. Então, tem ainda espaço para crescimento nessas áreas, na área digital. Tem espaço para crescimento. E quem entra agora e já está entrando já direto com o digital, fantástico. Aliás, não dá para ser diferente. Tem que já entrar, entrar. Tem uma participante aqui, fez empretec comigo em novembro, foi o último empretec do ano, de 2020, em Cachoeiro. Nós ficamos um bom tempo sem fazer empretec, de março até novembro. Foi o único empretec que teve o ano passado, foi em novembro. Quer dizer, o único não, depois do início da pandemia. E está aí, a Elisandra montou uma empresa lá no empretec e saiu de lá e está tocando a empresa. E já está vendendo direto, bombando na internet. Bombando, já saiu vendendo pela internet. Perfeito. Não é uma garota, é uma jovem senhora, mas já entrou no digital. Ela está aí, é partida de todas as lives, entra no meu Instagram direto e participa, compartilha. Está ávida para fazer o que eu vou perguntar agora a você. Ávida para aprender mais. Eu acredito que esse momento da pandemia, dessa desaceleração, foi uma grande oportunidade para se reinventar sim, mas você não se reinventa sem buscar novas ferramentas, sem se permitir novos olhares. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, até porque você é especialista nessa área de treinamentos, capacitação, palestra, que você falasse um pouco sobre isso. Elisandra, né? Elisandra. Muito bom. Eu conheço muito Cachorro de Itapemirim, Presidente Kennedy de Marataízes. Estão ali os três juntinhos, né? É, isso mesmo. Eu tenho alguns terrenos por ali também. Em algumas coisas. Olha só, bom saber, bom saber. Até Barra de Itabapuana, que fica na divisa com o Presidente Kennedy. Conheço bem essa região daí, já tive algumas vezes. Inclusive, já tive a oportunidade de fazer esse seminário em Pretec em Alegre, que fica bem próximo. Alegre. Fiz em Marechal Floriano também. Acho que é Marechal Floriano, não é isso? Marechal Floriano, próximo de Venda Nova do Migrante. Pronto, eu fiz Marechal Floriano também. Teve uma oportunidade, muito bom. A questão do treinamento, ela é, eu já tinha citado sobre essa questão da melhoria dos conhecimentos. Eu vou dar o exemplo agora da Primório Brasil. Aí está Adriano César, que você vai ter uma oportunidade de conhecer pessoalmente o dia. É uma grande figura, um estudioso, professor universitário. E o Antônio Carlos, que você conhece bem. Somos sócios. O que é que nós fizemos com relação à Primório, a Primório Brasil? Eu tinha um produto que é o Evo, o Evo vem de evolução, desde 2004, e de lá para cá, dentro daquela filosofia do que fazer o que gosta e gostar do que faz. No caso do treinamento comportamental, eu faço o que eu gosto. Eu adoro trabalhar com treinamento comportamental. Não gosto muito de consultoria, não tenho habilidade para consultoria. Não dá para mim. Mas o treinamento comportamental é um fato que mexe muito comigo, porque eu sinto que a gente aprimorar pessoas para que possam se desenvolver melhor, para que possam colocar todas as suas aptidões dentro do mercado de trabalho melhor no Brasil como um todo, sem dúvida nenhuma. Fora isso, como você disse, gera um recurso que ajuda também na nossa sobrevivência, não tenha nem dúvida. Então, essa especialização, essa questão de você querer usufruir do que você sabe fazer, bem feito, acho que pode ajudar muito. No caso da Alessandra, continuar os treinamentos, continuar se especializando naquilo que ela gosta, vai fazer com que ela consiga fazer com que um grupo de pessoas, ou uma cidade, uma região, um município, comece a desenvolver melhor seus trabalhos. Vou dar o exemplo do Evo. O Evo é um processo totalmente diferente do Infratex, porque ele mexe com o comportamento do líder. Está certo? Então, são características comportamentais para melhorar o desenvolvimento do líder. Aliás, eu queria até lhe dizer, a você e aos nossos colegas facilitadores que estão presentes aqui, eu nunca achei tão atual como agora a pesquisa que o David fez, David McLean, que ele fez entre 66 e 70, quando ele desenvolveu o treinamento motivacional para a realização, e quando ele trouxe para a gente essas 10 características empreendedoras, que hoje geraram aí o seminário Empretec de tanto sucesso. Está muito atual para a gente. Nós temos a obrigação, a responsabilidade de interiorizar nossas ações. Tem muita gente lá no interior, nas áreas mais carentes que precisam muito de nós facilitadores para melhorar o desenvolvimento ali da região. Acho que para o futuro a gente precisa fazer um trabalho que venha do interior para a capital e não da capital para o interior. Precisamos reverter esse processo. Continue treinando, viu, Alessandra? É, Alessandra, fazendo treinamentos e na hora que você se especializar, por favor, distribua seu conhecimento com outras pessoas, porque essa vai ser a parte mais grandiosa do futuro, quando a gente sai para ajudar outras pessoas a desenvolverem melhor suas aptidões. Pois é, ela fez o Empretec, montou lá uma cria e ela está trabalhando nessa cria. E ela quer agora... Qual é? Pode dizer qual é o produto? Faz doce. Ela faz doce, doce, bolo... Doce. É doce, bolo... E faz outro artesanato também, né? O doce que ela faz é especial, cara. Arrebentou lá no Empretec, né? E ela saiu. E aí, o que ela quer fazer agora? Ela quer montar uma mentoria para ensinar as pessoas a fazer o que ela faz. Perfeitamente. Então, ela quer mentorar pessoas. Perfeitamente. Esses dias, ela me questionou sobre isso e tal. Eu falei, treina um pouco sobre isso, estuda um pouco sobre mentoria, né? Que a mentoria, ela tem que ter um método para você mentorar alguém, né? Você estabelece lá o método e tal. E é muito legal, né? Muito legal. Então, alguém que está buscando aprender permanentemente. E eu estou trazendo exemplos dela aqui porque é muito forte, né? Como ela atua, como ela participa. Chamando a atenção aqui de quem está conosco de fazer isso, né? E o que você falou agora é fundamental. Nós, facilitadores, nós que temos essa experiência, compartilhar via SEBRAE, quando possível, e com as nossas empresas, através de associações de moradores. E eu perguntei para você um negócio que diz que nós conversamos, que você faz, e eu vou me disponibilizar principalmente para escolas públicas e faculdades, que são as palestras. Quer dizer, as nossas palestras, palestras de uma hora que a gente ministra, cara, abre os horizontes, abre novas possibilidades para as pessoas. No mínimo, dá uma sacudida. No mínimo, dá uma sacudida. É verdade, é verdade. Então, essa disponibilização, acho que faz parte desse teu chamado aí, né? Nos disponibilizar a prestar esse serviço. É, eu conversei com você a respeito disso, né? Acho que o trabalho que a gente pode fazer, acho que é carente, inclusive, dentro do sistema educacional brasileiro, principalmente nas faculdades e universidades, é que eles estão preparando tecnicamente aquelas pessoas, né? Mas, dá dó a gente entender que aquelas pessoas quando saem dali da universidade, que vão para o mercado de trabalho, soltam uma experiência empreendedora. Agora, o que eu estou falando agora não é novidade, isso a gente sabe desde 2000, desde 95, 96, as universidades precisam melhorar, sair um pouco do tecnicismo e entrar mais para o comportamento humano, principalmente voltado para o empreendedorismo. Ora, se você, eu e toda a nação brasileira acredita que o futuro da gente, ele mora dentro dos empreendimentos, da área privada, vamos dizer assim, da iniciativa privada, por que essas pessoas não poderiam ser melhor treinadas para poder chegar aqui? A gente vem reclamando disso faz muito tempo, mas muito pouca coisa vem sendo feita, sabe, Paulo? que eu acho que é outra bandeira que poderíamos levantar. Muita gente diz assim, ah, isso é uma oportunidade inclusive para nós que somos empreendedores. Sim, mas pô, nós somos muito poucos, muito poucos para poder treinar essas pessoas. Ela devia sair de dentro da universidade já com um pouco mais de preparo, dá pena hoje você ver um, por exemplo, um profissional da odontologia ou do direito, está certo? Que sabe tudo a respeito da técnica, mas não sabe cobrar. não sabe cobrar, não sabe precificar o seu serviço, o seu negócio, tem dificuldade para isso, então precisamos fazer um trabalho mais intenso. E eu sinto muito isso quando eu vou fazer as palestras dentro das universidades. Eu vou dar um exemplo aqui da Universidade Federal de Alagoas no curso de engenharia, eu faço parte de uma liga dos empreendedores e todos os anos eu vou fazer uma palestra, ou todo semestre eu vou fazer uma palestra para a turma que está se formando. e eles ficam impressionados com como funciona o mercado lá fora. Você inclusive deu até uma sugestão de um título de uma palestra, qual foi o que você falou para mim outro dia? É, me formei, e agora? Pronto, perfeito, adorei essa frase. Estou formando, me formei, e agora? E agora? O que eu falo? É uma angústia, é uma angústia desse povo. Por isso que eu gostaria de inserir muito isso, e o trabalho que eu tenho feito em cima de independência e autoconfiança para essas pessoas, sem querer menosprezar nenhuma das outras características, mas eu acho que hoje o Brasil está muito carente, o Brasil não, os brasileiros estão muito carentes da questão da independência e autoconfiança. as pessoas estão sem coragem de empreender, de empregar outros, de analisar riscos envolvidos, considerando apenas que eles têm a parte técnica, mas não têm a parte comportamental. Então, precisamos fazer um trabalho mais interessante dentro das universidades. É uma oportunidade de negócio? É, mas eu fico preocupado com o futuro do Brasil. A gente precisa mexer um pouco mais nisso. Show, show. A Regina falou que adorou aí. Regina, você adorou o quê? O título? Pode tomar conta. Todo mundo que dá isso, facilitadores. Quando me derem crédito, quando me derem crédito, eu agradeço, mas se não derem crédito também. Me formei. E agora? É agora a grande angústia. Eu fiz uma palestra na Universidade Católica de Petrópolis há alguns anos e foi muito legal porque eu fui convidado para uma ex-aluna do ensino médio, se formou, fez faculdade, virou diretor de uma faculdade lá de fonoaudiologia e ia ter um simpósio e ela entrou em contato comigo, eu já estava, eu não lembro nem se ela já estava morando aqui, eu estava vindo para cá, não sei. Eu acho que ela estava morando aqui. Se eu topava fazer uma palestra no simpósio, eu falei, claro, muito honrado e tal, não, é só formando de fonoaudiologia, enfermagem e tal. Ela falou, você vai falar sobre o quê? Eu falei, o tema da palestra, me formei, e agora? E agora? Eu falei, adorei, eu falei, então eu vou falar sobre isso. E aí, caí dentro, foi muito legal. Deixa eu fazer um outro, eu vou confessar uma coisa para você aqui, já que eu estou vendo aqui vários comentários que estão aqui embaixo e eu estou vendo o seu violão aí atrás. Eu nunca consegui tocar violão, nunca consegui, porque eu não consigo tocar violão e cantar ao mesmo tempo. Está certo? Eu não tenho essa, habilidade. Não tenho essa habilidade. Assim como eu não sei assoviar e chupar cana também. Então, eu não consigo ler o que está escrito aqui ou olhar para você e ter que prestar atenção nas suas perguntas. Então, eu tenho que desprezar alguma coisa. Eu estou desprezando as pessoas queridas que estão entrando aqui, que eu vi o nome de Chiquinho que está aqui, Regina Barreto, eu vi tanta gente, gente do coração. Leonora, Guilherme. a Regina Melissa, Leonardo Larissa Costa. Tanta gente, eu não vou conseguir, você vai ter que ir traduzindo as frases e o que está sendo aí. Tem gente, a Valéria, minha prima, está aqui também. Show de bola. Minha prima muito queridíssima. Que legal. A Mônica comentou aí, perfeito, Sandro, não basta formar acadêmicos e técnicos apenas. Eu vou voltar a essa questão dizendo o seguinte, que a maioria das faculdades, ainda hoje, em pleno século XXI, está treinando o pessoal para ser empregado. Sim. Quando, na verdade, precisaria formar, nem é treinar, é formar para seres empreendedores ou intraempreendedores. Intraempreendedor, quer dizer, aquela pessoa que vai empreender no CNPJ alheio, que é, aliás, que é o empreendedorismo mais barato do mundo. Você empreender num negócio alheio. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre empreender num negócio alheio. Quando você quiser montar o seu negócio, beleza, você está já sabendo de tudo, já está sabendo muita coisa e tal. Eu acho que as faculdades têm que abrir isso daí. Eu penso. Antes de eu responder aqui a pergunta da Mônica. Mônica perguntou se eu cantava. Eu canto. Depois que eu tomo um, eu canto, viu, Mônica? Mas deixa eu dizer uma coisa. Você trouxe essa leve. Não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho percebido muito. O público jovem, a turma jovem de hoje, está certo? Eu estou generalizando, claro. Eu não estou falando de todas as pessoas. Mas generalizando, há uma turma muito grande esperando o concurso público novamente. Olha que retrocesso. Olha que retrocesso. Pessoas que têm uma capacidade fundamental para desenvolver, para empregar pessoas, para gerar novos recursos, novas ideias, para se desenvolver dentro do mercado de negócios, estão em casa estudando para fazer concurso público. Então, isso é um retrocesso muito grande, que eu acredito que o culpado disso é o sistema educacional brasileiro. Não adianta dizer assim, ah, é a política econômica do Brasil. Claro que tem sua participação. A incerteza e a insegurança traz também esse desejo. É verdade também. Mas o sistema educacional brasileiro continua não preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Ó, o Valker falou que você canta e encanta. O Valker é uma figura, é uma figura. Um grande empresário, um grande empreendedor. Sócio de chiqueiro também. Show de bola. Mas olha só, esse violão aqui atrás é porque eu toco três músicas e também mal canto. Muito bem. Então, o sistema educacional realmente precisa passar por uma grande... Aliás, Sandro, eu falo isso já não é de hoje. Eu sou da área de educação, fui professor, coordenador, diretor de escola, quer dizer, eu passei por todas as fases da educação formal, deixei hoje, eventualmente, só após graduação. Mas eu defendo desde há muito tempo que a revolução que nós precisamos passa pela educação. Não tem outro jeito. Nós sabemos que a mola da economia é o empreendedorismo. É empreender. São os negócios. É a mola. Mas se não tiver uma educação renovada e que provoque as pessoas no sentido de busca permanente, não tem jeito. Claro, claro. Busca de aprendizado permanente, não tem jeito. Muito legal. Você tem toda a razão e eu queria fazer um comentário a respeito disso. Em 1996, quando eu fiz o Empretec, eu fiz o Empretec na primeira turma do Estado de Alagoas, turma número 1. E foi uma coisa muito interessante, porque eu estava prestes a montar um empreendimento aqui em Alagoas, em Maceió, que era um boliche, que eu terminei montando no final do ano. Quando eu fui convidado por uma pessoa do Sebrae para fazer o Empretec. Eu não sabia o que era o Empretec, mas quando ela falou para mim que eram nove dias, olha, não são 16 dias, você vai ver num documento que são 16, mas são nove e tal. Ok, eu terminei aceitando. Aquilo foi um divisor de águas muito profundo na minha vida, tá certo? Porque eu também, eu era muito jovem, quer dizer, não estou jovem, eu tinha 33 anos já, mas vinha como uma experiência de administração pública que eu não havia me identificado. Eu descobri, graças a Deus, muito cedo que eu não cabia naquele mundo da administração pública, não dava para mim. Eu sempre digo o seguinte, porque foi que eu desisti de ser administrador público, eu era diretor de uma empresa de energia aqui em Alagoas, e eu desisti porque eu descobri, graças a Deus, cedo demais, que o administrador público só utiliza 20% da massa cefálica, certo? O restante, o restante, o restante é comandado, o restante é comandado. E eu precisava empreender, né? E eu aprendi muito, aí eu sou muito grato, eu sempre digo que é uma via de mão dupla, porque sou facilitador do Empretec até hoje, há 25 anos, aprendi horrores de coisas boas, né? Horrores de coisas boas é complicado. Eu aprendi muito, muito. Eu aprendi como montar um negócio, quando desistir de um negócio, o que fazer se por acaso quebrar, enfim, muita coisa eu aprendi, tá certo? Bom, muito bem, isso é o que eu acho que precisa para as universidades, tá certo? Eu acho que esse ponto ele precisa muito ser estimulado por nós como facilitadores, nós temos responsabilidade sobre isso também. Eu já estou trazendo duas, né? Uma é interiorizar as ações, nós precisamos forçar o SEBRAE a trabalhar mais no interior do Estado para poder proporcionar essas pessoas com menos acesso um desenvolvimento que vem de lá para cá, não daqui para lá, tá? E o segundo é a questão das universidades. E nós temos um papel fundamental, eu acredito que a gente pode fazer esse papel de influenciadores, usando a rede de contatos, como voltando à questão da rede de contatos, né? Algumas universidades hoje já têm na pós-graduação, né? A matéria de empreendedorismo. Sim. Poucas na área de administração já têm empreendedorismo, mas poucas na área de graduação, né? No curso de administração, mas não nos outros cursos. E, na verdade, empreendedorismo tem que entrar em todas as faculdades. E o ideal é começar desde cedo, né? Claro. Falar sobre empreendedorismo. Ô, Sandro, o tempo aqui, ele passa muito rápido. Pois é, nós estamos a seis minutos do final. Boa! Já? É, pois é, passa muito rápido. Então, a minha proposta a você é que você faça agora uma breve e sucinta fala no sentido de não resumir o que você falou, que não dá para resumir o que você falou, mas dá uma fechada falando um pouco mais da Primori Brasil. Tá, ótimo. Bom, a Primori Brasil é uma empresa, bom, primeiro de tudo que a gente não conversou sobre o caminho de Santiago de Compostela, mas um dia a gente faz uma live específica para o caminho de Santiago de Compostela. Só para eu dizer uma coisa a respeito do caminho de Santiago de Compostela, assim como qualquer outra... É a quinta vez, né? Você vai... É, eu já fiz cinco vezes, vou fazer a sexta esse ano. Vai fazer a sexta. Vai fazer a sexta. Mas nesses 600 quilômetros, 700, 800 quilômetros que eu faço lá no caminho toda vez que eu vou, eu pratico muito os comportamentos empreendedores. Comportamentos. Então, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É na hora do planejamento, na hora da persistência, do comprometimento, enfim. Então, todos os passos que eu dou na minha vida hoje, eu realmente, eu coloquei na veia, sabe, o empreendedorismo e acredito que a gente pode praticar o empreendedorismo em qualquer situação, tá? O caso da Aprimori Brasil é um caso específico disso, porque nós vimos como uma oportunidade, eu e Antônio Carlos, inicialmente, somos sócios desde 2001 e depois o Adriano César que se inseriu no processo também. Desde 2011 a gente vinha conversando bastante a respeito de educação e ele entrou, entrou no processo conosco, nós somos sócios hoje, pegamos todos os produtos que nós tínhamos, que a Adriana tinha desenvolvido, que a Antônio Carlos tinha desenvolvido e que eu tinha desenvolvido, juntamos e desenvolvemos e aplicamos isso, colocamos isso dentro da Aprimori Brasil. É uma empresa de desenvolvimento comportamental voltado para a educação, tanto de líderes quanto de empreendedores ou empresários, tá? Com um objetivo forte, né, lógico, para a gente aqui gerar uma receita, gerar lucro, que é assim que uma empresa funciona. Claro. Eu não consegui ter a habilidade de ter a filantropia dentro de mim, não sei se alguém consegue isso, assim, então faça. Faça filantropia de uma outra forma, tá certo? De outra forma. Um palestre, algumas palestras gratuitas, trabalhos com algumas associações, tal. E a Aprimori Brasil faz isso. Agora, tenho sofrido muito por conta da ausência do digital, tá certo? Por enquanto. E uma pessoa que tem ajudado muito é a Manuela Lobo, que está aqui presente também, minha nora. ela entende muito do assunto, e aí eu estou até fazendo uma cobrança para ela também, para ela aparecer por aqui no escritório por esses dias, para a gente conversar um pouco mais sobre essa influência digital que a gente precisa para poder desenvolver melhor os produtos da Aprimori Brasil. Cocharia muito de a gente continuar assim. E Manuela, está convocada, está convocada. Acabou de convocar publicamente, você não pode faltar. Ô, Sandro, olha, quero te agradecer imensamente a ela aí, está rindo aí. Acabou de ser convocada publicamente. Rapaz, se ela não for, na próxima live você me fala. A gente chama, puxa a orelha dela aí. Ô, Sandro, quero te agradecer imensamente, cara, o teu carinho, a tua disponibilização de estar aqui conosco, essa simpatia toda. Aliás, eu não tive ninguém antipático por aqui, passando por aqui. o pessoal se disponibilizam, já carregam em si a simpatia e a grandeza de colocar essa uma hora à disposição. 14h28 amanhã. Ela faz isso por minha conta, que eu gosto de marcar horário assim, 14h28. Ah, é? Que fantástico. Paulo, eu fico muito grato com isso que você está falando, de me colocar à disposição. Eu me coloco à disposição sua quando você concluir essa etapa sua do trabalho, que você disse que faltam duas ainda, tá? Se você for montar um próximo, eu já me disponho, me predisponho a participar de um outro com você, tá? Tá bom. Quando você disser que eu tenho um minuto para me despedir, eu vou dizer só mais uma coisinha. É agora. É agora? É o seu minuto. É, você vai encerrar o programa porque quando você encerrar, eu salvo. Pessoal, um abraço, Sandro encerrando o programa. Por favor. Cuidem dos relacionamentos. É a minha sugestão. O relacionamento, eu não estou falando só de funcionários, de sócios, de fornecedores. Não. Relacionamentos pessoais. Amigos, família, sabe? Esse momento agora da pandemia, se ele trouxe um grande aprendizado para todos nós, foi que a gente tem que se inserir um pouco mais na família, junto com a esposa, com filhos, com netos, com todo mundo que está no seu entorno, seus amigos do coração, para que a gente possa, juntos sair dessa. Vamos precisar muito da família e precisamos melhorar muito os relacionamentos. Deixar ele bem azeitado para que as coisas possam funcionar lá na frente. Porque vai passar. Vai passar. E nunca desista. Vai passar. Nunca desista. Isso. Meu amigo, um grande abraço para você. Um beijo para todos. Um beijo. Fica com Deus. Você também vai. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.